Muito obrigado, Annalise. O intérprete me disse que é a minha vez de falar, porque eu não estava a ouvir. Mas é o meu grande prazer participar do Centro-África nessa ocasião do Seminário de Líderes do Setor de Segurança. Deixo com esse pouco tempo direto o que eu tenho que dizer. Depois teremos um diálogo, um debate. Os crimes transnacionais e violentos têm se tornado a maior ameaça à paz e segurança em África. Claro que temos muitos conflitos armados também, mas é pela solidariedade em que o crime organizado transnacional e crimes violentos, tais como o terrorismo e o extremismo violento estão a crescer, é enorme e uma grande preocupação para o continente. Reconhecendo esse fato, o embaixador Bunkle, o comissário para a paz e segurança e assuntos apopolíticos da União Africana, declarou, ultimamente, há pouco, numa reunião, que o crime organizado transnacional tem se tornado uma ameaça grave à paz e segurança em África. Isso reconhece, então, o papel do terrorismo e do crime transnacional no contexto de paz e segurança. Não é preciso procurar muito para comprovar essas palavras. Muitas missões de paz em África não são criadas para manter a paz, mas sim criar a paz. As missões de manter a paz, como a missão Sadak em Moçambique, por exemplo, as forças-tarefas na bacia do Lago Oshad são criadas para combater o terrorismo e o crime organizado transnacional, ao contrário de missões tradicionais de manutenção da paz. Missões de terrorismo, antiterrorismo, antiterrorista não negociam cessar fogo. Então, essas novas guerras contra o terrorismo e contra o crime organizado transnacional são guerras sem fim. Elas estão a custar uma fábula e a comunidade internacional não está preparada para lutar essa guerra. A pergunta que temos a responder, que a Nali apresentou, é analisar quem está por trás desses atos terríveis. Vamos lembrar que o crime organizado é um emprego para muitas pessoas. Tem infiltrado todos os segmentos da sociedade em África, ao ponto que tem se tornado algo normal. Eu estou aqui em Pretória, a capital da África do Sul, mas eu estou até agora no escritório, porque se eu for para casa, eu não vou ter eletricidade, porque a companhia de eletricidade foi capturada pelo crime organizado e o resultado é que milhões de sul-africanos passam horas, cada dia, sem eletricidade, sem força. Quem está por trás disso é o mesmo, os mesmos trabalhadores, aqueles egoístas. Não precisa buscar muito para identificar os grupos criminosos. Muitas vezes o governo não consegue funcionar porque foram capturados pelo crime organizado, dominados pelo crime organizado, não é um mito o crime organizado em África, é uma realidade. Isso encontramos nas ruas, nos mercados, nas escolas, nos hospitais, em toda parte. É o que nós respiramos no governo, nas igrejas também, essa capacidade de penetrar todos os segmentos da sociedade é o que torna o crime organizado a maior ameaça à segurança africana. O crime organizado é o catalista para a maior parte dos crimes e dos conflitos e os fatores de insegurança no continente. O crime organizado em África tem existido de forma opaca, muito pouco conhecido, muito pouco se sabia sobre isso. Mas isso está a mudar desde 2019, com o lançamento do primeiro índice africano de crime organizado, através do programa ENACT, que é a sigla para a resposta ao crime organizado transnacional em África. É um dos programas da União Europeia em África, implementado por um consórcio de três entidades, o Instituto para Estudos de Segurança, Interpol, e a Iniciativa Global contra Crime Organizado Transnacional. O índice é uma ferramenta para gerar conhecimento com base em provas e evidência para combater o crime organizado. Ao prepararmos para lançar a terceira edição, este ano, o INSE está a cumprir com as suas expectativas, como um sítio de conhecimento em África, um recurso de conhecimento. Encorajo a todos os senhores a visitar o nosso website em www.enact.org e conhecer os nossos estudos. Conforme o índice, os agentes do crime organizado em África correspondem a quatro categorias, essas quadrilhas tipo máfia, grupos como os Yahoo Boys em Nigéria. Eu acho que é também importante saberem que o panorama de criminalidade organizado em África é caracterizado por italianos, mexicanos, albanianos, russos, esses grupos dessas nacionalidades de máfia. Outra categoria criminosa são redes tradicionais criminosas, que são redes mais abertas, flexíveis, que agem e colaboram umas com as outras. Outros são atores inseridos no Estado, são funcionários e autoridades do Estado que são cúmplices e catalistas, e são eles mesmos envolvidos em crime, na criminalidade. São esses os maiores criminosos. O fato de que muitos desses indivíduos não foram levados à justiça implica os Estados, o Estado em si, como um agente de crime. A quarta categoria de agentes criminosos são os estrangeiros, os atores estrangeiros. Os três, os demais três, são domésticos, são nacionais. O quarto é qualquer entidade estrangeira envolvida na criminalidade. Eu já mencionei japoneses, chineses, russos, albanianos, checos, mexicanos, e as outras redes criminosas em África. Essas redes não são limitadas. Incluem também atores criminosos de outros países, como países vizinhos. Qualquer elemento estrangeiro cabe no contexto dessa quarta categoria. A maior ameaça não é só o seu efeito sobre o desenvolvimento, mas o que preocupa ainda mais é a nossa falta de conhecimento sobre o seu impacto. O crime organizado tem surgido como uma das ameaças mais complexas e ao desenvolvimento da segurança africana. A sua capacidade de formar alianças com outros tipos de crime, como o terrorismo, extremismo violento. Podemos mencionar também o conflito armado. Tem tornado o fenômeno não só resiliente, mas também mais difícil para combater. Isso quer dizer que qualquer resposta bem-sucedida ao crime organizado tem de envolver outros fatores de segurança. O projeto ENEC surgiu desse desejo de preencher a lacuna de conhecimento e dar aos tomadores de decisões políticas o conhecimento necessário para combater o crime organizado que tem se tornado um câncer ao desenvolvimento africano. E temos muitos estudos que estimam que 50% da economia da África afetada ENEC é um projeto, como eu já mencionei, financiado pela União Europeia. O projeto surgiu como uma das principais entidades sobre o que estuda crime organizado em África, com acima de 500 publicações ao longo de cinco anos, com os nossos observatórios de crime organizado nas cinco regiões que estão a monitorar o fenômeno de crime organizado. e os nossos dados proporcionam uma visão mais compreensiva desse fenômeno, a mineração e, como mineração ilegal, os atores inseridos no Estado, o tráfego de vida silvestre, o tráfego também de raparigas para prostituição, e os grupos mafiosos que estão envolvidos no tráfego de atletas de futebol. Isso tudo foi exposto pela ENACT. O índice é uma das ferramentas que está a tornar o crime organizado em África conhecido para aqueles que fazem política e está a revelar esse fenômeno para o continente. Usando esse índice, não é fácil saber por que alguns países são mais afetados do que os outros, porque alguns são mais resilientes do que outros. Ajuda os países a saberem quais as ameaças específicas afetam um país ou outro, uma região ou outra, e o que fazer para se tornar mais resiliente à ameaça do crime organizado. Uma descoberta importante das tendências entre 2019 e 2021 foi que, durante esse período, a criminalidade aumentou, ao passo que a resiliência baixou. Anteriormente, era impossível detectar as tendências na criminalidade em África por falta de mecanismos de monitorização. Depois, nos últimos seis anos, conseguimos determinar se a tendência é positiva ou negativa. E também isso ajuda-nos a perceber se estamos a ganhar contra o crime organizado. Além de categorizar os criminosos, o índice mensura ou mede a criminalidade pela prevalência dos mercados de ações criminosas e a resiliência. Medidas tomadas pelos países que ajudam a reduzir a criminalidade ou mecanismos para desencorajar essas atividades. E há mercados criminosos em todo o continente, onde acontece tráfico de pessoas e a venda ilegal de armas e de recursos não renováveis, cocaína, canábis e drogas sintéticas. Nós estamos perfeitamente cientes de que há muito mais mercados, mas estes são os mais comuns no continente. E isso é complementado por quatro outras amplas categorias de criminosos que eu descrevi antes. Outro componente importante do índice é a resiliência, com 12 indicadores para ajudar a mitigar o impacto ou prevenir o crime organizado. Não se trata sempre de uma atitude de ver um copo meio cheio. E os indicadores principais são as políticas nacionais e leis nacionais, a integridade territorial, os atores não estatais e as instituições policiais, a liderança política e a governação. E leis anti-lavagem de dinheiro e um ambiente regulador e detenção, transparência do governo e responsabilização, prevenção e apoio às vítimas ou testemunhas nos tribunais. Isso vai ajudar a combater o crime organizado transnacional. No índice, vemos uma ferramenta para normalizar ou harmonizar a linguagem e a avaliação do crime organizado. a pressão de pares com uma ferramenta para monitorizar as tendências e outra ferramenta ampla para a ação contra o crime organizado. Essa é uma abordagem gradual que ajuda a constituir o índice. Com o índice também, podemos fazer um mapeamento das áreas onde ocorre o crime organizado no continente, localizar exatamente onde ocorrem os problemas. Na África, em duas regiões, e esperamos que possam ser trabalhadas as questões fronteiriças quanto à mobilidade das populências. Os principais resultados de 2021 dizem-nos que o tráfico humano é o crime organizado mais prevalecente em África. Mais de 60% das pessoas em África vivem em países de alta criminalidade e em países com baixa resiliência, 77% da população do continente. Essa lacuna entre a criminalidade e a resiliência deriva do período da pandemia. Isso consta no índice de 2021. Os mercados e atores criminosos em todo o continente multiplicam-se os atores integrados no Estado, cada vez tornam-se mais poderosos depois da pandemia. A África é o segundo mais alto nível de criminalidade depois da Ásia globalmente. Os conflitos são um terreno fértil para o crime organizado. O relatório também constatou que a República Democrática do Congo tem um mais alto nível de criminalidade a seguir à Nigéria e à República Centro-Africana. A correlação e dinâmica da criminalidade e resiliência em África, o índice categoriza isso em quatro quadrantes, como chamamos. Então, formam quadrantes derivados do índice. Os países estão integrados nesses quadrantes. Há países com baixa criminalidade e alta resiliência e países que têm o contrário. Também há a categoria de países com alta criminalidade e alta resiliência. Países com alta criminalidade e baixa resiliência. Quanto à classificação dos mercados criminosos, como eu disse, o tráfico humano foi o maior mercado criminal de atividades criminais no mundo. Isto é, não aplica-se também no mundo inteiro. O índice verificou que o tráfico de armas é o segundo mercado a seguir a produtos não renováveis. Em termos de resiliência, vou mencionar as regiões, qual é a mais resiliente contra o crime organizado em África e qual a região menos classificada nisso. A menor resiliência foi encontrada na África Central e na África do Sul. A criminalidade é mais prevalente na África Oriental e na África Ocidental, nessa ordem. Para responder à pergunta, que fatores permitem que os Estados africanos e as suas sociedades possam construir uma resiliência ou desenvolver uma resiliência? Vamos ver do que se trata no índice que me ensinei. Então, o que eu vou dizer-lhes é que, na verdade, os africanos não estão a dormir, já não estão a dormir. Há novas iniciativas para consolidar e tornar mais importantes as respostas. Eu falei das missões de paz. Na maior parte das vezes, não atua necessariamente para manter a paz, porque já existe paz. Na África Austral, a SADEC, adotou uma estratégia regional integrada para prevenir e combater o crime organizado. Esta é uma medida coletiva feita pelos países da África Austral. E também, agora, os países da África Central e Oriental tomaram medidas para lutar contra a criminalidade. As duas regiões assinaram um acordo em termos de questões da polícia que permite às duas instituições policiais perseguir os criminosos em qualquer um dos países. Não se trata apenas de atravessar as fronteiras nacionais, mas também regionais. entre o Cânia e o Gabão, entre o SADEC e o Sudão, eles conseguiram perseguir criminosos através das fronteiras. Anteriormente, isso não era possível. Isso inclui a adoção de um protocolo para prevenir e erradicar o problema do roubo de gado. Os Estados da África Central adotaram planos de ação e estão a trabalhar atualmente num plano regional. Eu sei que o meu tempo está a chegar ao fim, mas já estou quase a terminar. Além dessas medidas regionais, os países africanos também estão a empreender mais medidas para combater a criminalidade, integrando o continente para eliminar as fronteiras. Numa era de criminalidade sem fronteiras, precisamos de policiamento sem fronteiras. Estão a trabalhar nisso agora. E, por último, as regras para a segurança. Uma vez que estamos a falar da polícia, eu acredito que o setor da segurança foi comprometido a demasiada corrupção nesse setor, o que impede a capacidade de se lutar contra o crime. Nós queremos fazer uma diferença erradicando ou controlando o crime organizado. Em primeiro lugar, tem que se reformar o setor da segurança e depois eliminar a corrupção e equipá-lo com as ferramentas necessárias. Muito obrigada. 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 Obrigada.